Hoje, no Condomínio 360, você vai conhecer melhor a MinhaPortaria.com. Nós atuamos há quase 10 anos no ramo de portaria remota e segurança eletrônica. Atualmente, nossa operação já ultrapassa 250 condomínios em todo o Brasil, sendo considerada a maior do país. Nossa missão é garantir segurança e confiança aos nossos clientes por meio das mais completas soluções de portaria remota. Nossa visão é nos tornar a maior empresa de portaria remota no Brasil e ser referência no mercado. Nossos valores são inovação tecnológica, agilidade, integridade e compromisso. Nossos indicadores são incríveis. Já foram mais de 250 condomínios atendidos, mais de 10 mil entradas e saídas mensais de veículos, mais de 7 mil apartamentos atendidos, mais de 50 mil visitas mensais, mais de 40 mil moradores atendidos e mais de 400 mil atendimentos mensais. Música 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 Legenda Adriana Zanotto